Amém. Amém. Vamos para o livro de Isaías. Capítulo 28. Não, não, desculpe, 24. Ela vai ler a pergunta em alemão. Agora, em inglês, ela está traduzindo. Então, Isaías 24, versículo 6 ao 13, capítulo 24. A questão é, onde que esse capítulo ou esses versos teriam lugar no movimento? Versos 6 a 13. 6 a 13. E a pergunta fala todo o capítulo. Então, sem ir para todos os versos em detalhe, eu quero apenas fazer um comentário geral. Se voltarmos alguns capítulos atrás. Em Isaías 24, antes desse capítulo, voltando alguns capítulos atrás. Se a gente voltar a Isaías, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, peso de Babilônia. Agora, capítulo 15. Peso de Moab. Capítulo 17. Peso de Damasco. Capítulo 19. Peso do Egito. Capítulo 21. Peso do deserto do mar. Capítulo 21, verso 11. Peso de Dumas. Capítulo 21, verso 13. Peso contra Arábia. Capítulo 22, peso do vale do Egito. Vale da visão. Capítulo 23, peso de tiro. Então, o que você pode ver, começando do capítulo 13, é que tem esse peso que tem sido cobrado em cima de todas essas cidades ou desses estados, cidades. Então, o pano de fundo do capítulo 24 é sobre esse peso que tem vindo sobre as nações. E se você fosse fazer uma pesquisa sobre esse termo, peso, Isaías não é o único lugar que fala sobre esse peso. O lugar onde eu gostaria de ir que define melhor sobre isso é Abacuque, capítulo 1. Capítulo 1, de Abacuque, verso 1. Diz, o peso que viu o profeta Abacuque. Então, seja o que for o peso, Abacuque viu esse peso. Então, estamos em Abacuque, capítulo 1. Ele vê um peso. Nós já falamos de Abacuque, capítulo 1, versos 5 e 6. Aí, pulamos para o capítulo 2, verso 1. E Abacuque, ele vai estar sobre sua guarda e sobre a fortaleza. E ele vai vigiar, e ele vai ver o que está lá. E ele vai dar uma resposta quando ele for reprovado. Então, as pessoas vão fazer uma reprovação dele, vão xingá-lo, e ele vai se defender. No verso 2, então, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas. Então, o peso do capítulo 1, verso 1, é a visão do capítulo 2, verso 2. Então, esse peso é uma visão. E nós já discutimos o capítulo 1, verso 5 e 6, está conectado com essa visão. Então, se formos a Malaquias, capítulo 1, verso 1. Não, não. Vamos para Zacarias, capítulo 12, verso 1. Zacarias 12, verso 1, diz, peso da palavra do Senhor. E Malaquias 1, fala sobre o peso da palavra do Senhor. Então, o peso é uma mensagem, é uma visão. voltando à pergunta sobre Isaías 24. Se você olha para o contexto de Isaías, o profeta e o ministério dele, no capítulo 1, verso 1, diz quando que ele está tendo esse ministério. E aí, o que ele está tendo esse ministério? Então, diz o filho de Amoz, ele teve essa visão nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, a gente leu do capítulo 1, de Isaías, verso 1. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Agora, se olharmos a outro profeta, vamos para o profeta Amoz. As palavras de Amoz, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Então, o que nós podemos ver aqui com Amoz, o ministério dele é no reino de Uzias. Mas também aqui fala quem é o rei do norte, Jeroboão. Nós podemos ver essa conexão. Então, nós sabemos que aqui é Jeroboão. Uzias no sul, Jeroboão no norte. Se a gente fizer mais uma pesquisa, vamos achar que o rei que está reinando no norte quando Hezequias está lá, nós vamos ver que o rei que está no norte quando Hezequias está reinando no sul é Oséias. E se você contar o número dos reis que estão envolvidos aqui, nós temos sete reis. Sete reis no norte e quatro reis do sul. Essa relação entre o número sete e quatro é importante para vermos. se vamos um pouco mais além na história e vamos para o filho de Hezequias a Sés e vamos até Zedequias vamos ver também sete reis e é nessa história aqui que está conectado com Levítico 26 que nós falamos anteriormente em Levítico 26 fala sobre quatro punições sete vezes sete tempos vai ocorrer numa sequência de quatro então temos essa combinação sete e quatro duas vezes então quando chegamos no livro de Isaías no capítulo 24 fala sobre as desolações da terra e o que nós queremos ver é que isso está falando sobre um juízo que virá sobre o povo de Deus nós vemos isso nos versos um e quatro se você vai para o verso cinco diz que a terra está contaminada a terra está contaminada por causa dos seus moradores porquanto tem transgredido as leis mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna então a maldição tem consumido a terra no verso seis então o que eu quero falar simplesmente é que essa série de visões e profecias relacionadas a essas nações estão todas conectadas a punição que cai sobre a nação vem em ordem diferente então tendo falado sobre a destruição de todo esse povo então fala sobre esse juízo que virá sobre o povo de Deus e isso acontece em duas etapas tem uma destruição que vai acontecer aqui com as tribos do norte e outra que vai acontecer aqui reis e dequias nas tribos do sul então a destruição que é mencionada no capítulo 24 falando sobre a punição do povo de Deus quando eles entram em cativeiro então quando começamos a pensar sobre essas duas histórias nós vemos que uma delas ensina que quando você vai em cativeiro você é totalmente destruído absorvido na nação estrangeira e também isso nos diz que o grupo do sul quando vai em cativeiro acaba sendo resgatado mantendo sua identidade então nós podemos pegar essas duas histórias e ambas estão conectadas com o cativeiro e podemos aplicá-la na nossa história então a pergunta é o que que esses textos tem a ver com a nossa história as passagens que estão lidando com o cativeiro do povo de Deus em algumas histórias essa aqui por exemplo está lidando com o cativeiro onde você é totalmente destruído aniquilado essa história a punição esse cativeiro você vai em cativeiro mas retém a sua identidade você sai de cativeiro está falando sobre as tribos do sul então um exemplo simples seria que a história do decreto dominical pode ser identificada como o povo de Deus sendo levado para o cativeiro de Babilônia quando a igreja vai em cativeiro você está no período da lei dominical vai se recuperar alguma vez em algum dia não então é o que a história aqui acima ensinaria depois do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844 o povo de Deus foi para uma condição laodiceana em 1850 eles começaram a fazer um acordo com o mundo entrar em acordo com o mundo então 30 anos depois eles entraram em cativeiro 1850 13 anos depois 1863 então no período de 13 anos eles estavam na condição laodiceana e isso continua até mais o final em direção ao nosso tempo a primeira parte é condição laodiceana representa o povo de Deus indo para uma condição mundana entrando em acordo com o mundo então a primeira porção dessa condição laodiceana é a condição de Pérgamo um acordo com o mundo em Pérgamo a igreja número 3 seguida da igreja número 4 de Atira então nessa condição laodiceana nós temos duas experiências um acordo tentar entrar em acordo com o mundo que é Pérgamo e te atira que é a punição ou cativeiro podemos chamar então de cativeiro né então você entra em acordo com o mundo e você é punido e essa punição dura 126 anos isso nos leva a 1989 e nós saímos dela ou do cativeiro então essa história aqui nos ensinaria que quando você entra em cativeiro você pode ser resgatado desse cativeiro né como diz ali sai dela sai do cativeiro no capítulo 25 você pode mostrar que tem uma história que fala então sobre a restauração do povo de Deus então esse é um resumo breve de Isaías 24 nós podemos aplicar esse capítulo ao cativeiro do povo de Deus às vezes eles se recuperam às vezes eles não se recuperam vamos para a próxima pergunta quando estudamos sobre Miller nós não chegamos aos mesmos resultados errados que ele chega então essa pergunta está se referindo a uma citação do espírito de profecia de Review and Herald capítulo 25 de novembro de 1884 parágrafo 23 aqueles que estão unidos na proclamação da terceira mensagem angélica estão pesquisando as escrituras sob o mesmo plano que o pai Miller adotou no pequeno livro intitulado visões das profecias e cronologias proféticas pai Miller dá as seguintes simples mais inteligentes e importantes regras para estudo da bíblia e sua interpretação então a pergunta está inferindo que Miller chegou às suas visões errôneas ou seja ele chegou em suas posições errôneas porque ele estava seguindo essas regras eu sugiro que a razão que ele chega a essas conclusões ou posições errôneas é porque ele não estava seguindo suas próprias regras se você estuda suas regras cuidadosamente ele não chegaria a esses erros que eventualmente ele chega então eu acho que eu não concordo com a premissa de quem fez a pergunta que Miller é porque Miller não estava seguindo suas próprias regras por isso que ele chegou a esses erros então sem entrar em detalhes eu vou deixar essa pergunta assim então eu não concordo com quem fez a pergunta porque a premissa não está correta próxima pergunta por favor explique votos 17 a 21 então quando revisei a pergunta eu acho eu acho que a pessoa quis dizer voto 17 ao 20 que são aqueles quatro votos que nós já falamos 17 o que você come e bebe 18 como você se veste 19 19 quais as atividades que você faz em seu tempo livre 20 onde você vive então a pergunta é por favor explique esses votos será que eu quebro esses votos por exemplo se eu como em circunstâncias excepcionais algo que eu não deveria comer essas condições excepcionais não seria assim um engano a pessoa deliberalmente comeria né e aí ele dá um exemplo se eu comer algum ovo ovos ou queijos será que isso seria problema então eu não sei de quem é essa pergunta eu acho que a resposta que eu deveria dar é que depende porque que você come o propósito dessas mensagens de reforma esses conselhos que são dados é proteger a nossa saúde então se a pessoa está comendo sem entrar em exemplo nenhum específico por exemplo se eles estão numa situação que eles não podem escolher a comida que eles vão comer então seria razoável responder que não teria problema você come aquilo que é oferecido mas dentro de algo razoável o problema disso na verdade que as pessoas têm é o medo elas têm medo as pessoas têm medo que uma dieta vegana vai ser nociva para sua saúde ou as pessoas têm medo sobre o que os outros vão pensar a respeito dela então depende muito da motivação de porque você come o que come esses votos eles foram tirados do espírito de profecia e o questionador eu não sei se essa pessoa leu os conselhos do espírito de profecia nessa questão mas no meu entendimento Ellen White ela é muito equilibrada em relação a esse assunto por exemplo se você vive num local onde você não pode ter uma dieta vegana equilibrada você vai ter que suplementar o que você come com produtos de origem animal eu não quero entrar numa discussão sobre saúde mas a pessoa menciona ovos ou queijo ele não falou coelho ou carne de vaca isso é o que tipicamente acontece quando pessoas fazem essas perguntas ovos pessoas vão normalmente para esses alimentos que na mente de muitas pessoas são benignos não fazem mal não fariam mal na mente de muitas pessoas eu não sei porque as pessoas pensam que ovos são mais seguros do que comer cordeiro o que que a ciência fala o que que diz atrás dessas perguntas mas a gente sabe que ovos ou produtos derivados do leite não são tão seguros como nós podemos pensar por outro lado cordeiro pode não ser tão perigoso como pensamos ser então eu acho que às vezes quando fazemos essas perguntas estamos baseando essas perguntas em ideias pré-concebidas ou uma falta de conhecimento sobre esses assuntos conhecimento científico né falta de conhecimento científico sobre esse assunto se é dado a você a escolha entre um bife de cordeiro ou um omelete uma vez por semana eu acho que muitas pessoas achariam um omelete uma opção mais segura pode não ser necessariamente assim então não espere que eu promova você a comer carne não tenho a intenção de fazer isso o que eu estou sugerindo eu estou sugerindo que os ovos não são super alimento que são mais seguros de comer do que carne então para responder essa pergunta de maneira simples eu acredito que as pessoas têm que usar um senso comum elas deveriam pesquisar o assunto elas mesmas e essa pesquisa tem que ser feita de maneira bem cuidadosa algumas dessas indústrias elas são muito poderosas elas têm lobbies poderosos então quando você vê alguma pesquisa que sugere que ovos são bons para você ou que açúcar faz bem a você ou uma pequena quantidade de vinho é de benefício a você você tem que pesquisar quem que está por trás dessas pesquisas então o que eu quero dizer é que você tem que ter bom senso e não pensar que por exemplo queijo e ovos é tão seguro como você imagina então como nós entendemos festuário de homens e mulheres baseado em Deuteronômio 22 verso 5 nós já falamos sobre Deuteronômio 22 e não é o meu propósito de fazer um estudo exaustivo sobre esse assunto mas se você vai para essas passagens exaustivo . 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 Não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Ele está lendo Deuteronômio 22, verso 5. Eu quero reconhecer aqui que no passado a sociedade era muito sexista. E, em muitas maneiras, isso não tem mudado. Talvez, com exceção dos últimos anos. Se nós formos a Juízes, capítulo 5, tem uma história que fala aqui sobre duas pessoas. Uma delas se chama Baraki e a outra pessoa se chama Débora. A história começa no capítulo 4. Agora, se você olhar para essa história... Estou tentando achar o verso aqui. Lembre-se em Deuteronômio 23, verso 5. 22, né? Verso 5. Que os homens não podem se vestir como mulher e as mulheres não se vestirem como homens. Nós já estabelecemos que aqui não está falando sobre roupas literais. Porque todos vestiam vestes longas, robes. Então, qual é a questão que Moisés está falando aqui? Juízes, no capítulo 4. Como eu disse, essa é uma história sobre Baraki e Débora. Capítulo 4, verso 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lápido, te julgava Israel naquele tempo. Esse é um dos raros casos que você tem uma mulher julgando, né? Sendo juíza em Israel e também sendo uma profetisa. Verso 6. Ou, quer dizer, se você vai para o verso 2. Diz que Jabim, rei de Canaã, está perseguindo o povo de Deus. Então, você tem Jabim, o rei, Cícera, o capitão, perseguindo o povo de Deus. Débora é a juíza e profetisa. Verso 6. E mandou chamar Baraki. E disse para ele... Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao Monte Tabor e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulun. Verso 7. E atrairei... E atrairei Cícera, que é o capitão do exército de Jabim, para lutar com você. E aí, vai haver... E aí, vai haver... Você vai ser libertado. E Baraki diz... Não vou. Verso 8. Então, lhe disse Baraki... Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Então, lhe disse... Eu vou fazer o que você quer, mas você tem que ir comigo. Então, vai haver essa liderança unida entre a mulher e o homem que vão à guerra. Então, ela diz no verso 9, essas palavras bem interessantes. Ela diz, certamente irei, mas você vai perder a honra que você poderia receber. Vai ser uma experiência vergonhosa. Cícera será vencida. Mas você não vai receber a glória por isso. Vai ser dada a outra pessoa. Verso 9. Ela disse... Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes. Pois, a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Então, aqui, repetindo... Pois, a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraki para Guedes. Então, ela disse... Claro, eu vou para a guerra com você. Mas se eu for... Você não vai receber a glória ou a fama de vencer essa batalha. Outra pessoa vai receber. Vai ser uma mulher. E se você continuar na história... Aí você vê que realmente tem essa mulher... Que mata Cícera. Começa no verso 18 em diante. Então, o que acontece... É que eles ganham a batalha, mas a glória vai para uma mulher. Hoje, a gente pode não achar muito estranho isso. Mas naquela sociedade... Seria uma vergonha. Seria algo vergonhoso para uma mulher... Pegar a glória de ter vencido uma batalha de um homem. Mulheres ficam em casa. Homens lutam. As mulheres não têm a função do homem para ir para a guerra. Você pode achar isso feio. Mas sem comentar em relação ao fato disso não ser muito bonito... Nós queremos reconhecer o que está acontecendo. Se você voltar para Deuteronômio 22, 5... Não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher. Se você olhar para o contexto da linguagem original... O que é relativo ao homem? O que pertence ao homem? Não é um par de calças. Não é um hobby. O que os homens têm que as mulheres não têm? Instrumentos de guerra. Armas de guerra. Vamos para a palavra que em português não tem como em inglês, mas... É uma palavra que também em alemão não deve ter o mesmo significado. Ela também não está achando em alemão a palavra correspondente. A tradução é um pouco diferente, tanto em alemão quanto em português. Então, ela não vestirá, né? Isso que quer dizer. Nem vestirá. Essa palavra no original, pertain, a palavra em inglês, quer dizer instrumento de guerra. As mulheres não vão para a guerra. E os homens... Não se escondem em casa e não se comportam como mulheres. Isso pode soar meio estranho, assim, meio feio, mas... Nesse contexto, significa que o homem seria um covarde, né? Que não estaria lutando. As mulheres não lutam. E se o homem não luta, ele seria considerado um covarde. E uma mulher... Não deveria tomar o seu lugar e ir para a guerra no lugar dele. É isso que Deuteronômio 22, verso 5 está falando. Inglês. Ela está revendo a questão, a pergunta em inglês. Então, ele diz que a gente não vai a Deuteronômio 22, verso 5, para entender o que homens e mulheres vestem. Porque esse verso não está lidando com o assunto de roupas. Está lidando com funções, papéis de gênero. Em uma sociedade que é liderada, governada por homens. Por mais que a gente considere isso algo ruim, algo feio, o contexto real dessa passagem é sobre guerra. Homens não deveriam ser covardes. E as mulheres não deveriam ir para a guerra pelo fato dos homens não fazerem o que deveriam fazer. Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. Agora, a próxima pergunta. Ela está perguntando se os sacerdotes vão ser abalados quatro vezes em ráfia, em pânio e mais duas vezes. Então, ela está explicando para ele essa pergunta. Ele faz a pergunta de quem é essa pergunta. E ele quer saber o que essa pessoa quis dizer com quatro vezes. Que ele fala quatro vezes que os sacerdotes passariam por... Ah, ele quer dizer colhidos. Que os sacerdotes seriam colhidos quatro vezes. Então, agora ele vai resumir a pergunta. Se os sacerdotes vão ser colhidos quatro vezes. Não. Eles não são colhidos quatro vezes. Eles são colhidos uma vez. Os 144 mil, no contexto da pergunta, eles são colhidos quatro vezes. Então, isso está só relacionado à terminologia. Eu tenho certeza que a pessoa que fez essa pergunta... Talvez não todos nós. E talvez quase todos nós estamos familiarizados com as linhas de reforma dos sacerdotes, levitas e netineus. Então, essa é a última dispensação dos sacerdotes. Depois, para os levitas e para os netineus. Então, isso seria a colheita para cada um desses três grupos. Ele botou H, harvest em inglês. Depois, a chuva serodia, LR, que é a ladder rain. E depois, FR, que é a chuva temporã. Se nós formos olhar para essa história dos netineus ali da chuva temporã, ele botou a flechinha, que uma experiência está acontecendo. As coisas estão acontecendo no mundo, na igreja, que tem um impacto nesses três grupos. É um fenômeno singular. Uma experiência singular, única. Então, nós poderíamos dizer, na Alemanha, alguma coisa está acontecendo. E seja o que for que estiver acontecendo na Alemanha, vai afetar os sacerdotes na Alemanha, os levitas e os netineus na Alemanha. todos ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui singular ou único. Eu vou colocar evento singular. Eu não quero que a gente pense que isso quer dizer só uma coisa. Poderia ser dez coisas. Mas eu quero falar que esse é um evento singular, um evento único. Vamos colocar ali um evento, uma questão única aqui. Então, essa questão singular, única, é a mesma questão para todos os outros três. Os sacerdotes não recebem uma coisa e os levitas e os netineus outra. Todos recebem o mesmo teste. Não temos três testes, temos um teste. Se formos fazer uma pesquisa nas palavras e aí eu perguntasse a vocês, o que significa chuva? Qual é o símbolo da chuva? Mensagem. Então, portanto, esse assunto único, singular, corresponde a uma mensagem. Se nós pudermos ver dessa forma. Então, a colheita nós podemos ver como um outro símbolo de uma mensagem. Então, aqui, uma mensagem chegará que vai ajudar essa planta, ou seja, os netineus, de ir de uma semente para um fruto imaturo. Onde está a flecha ali, né? Na linha dos netineus. Você concorda? É uma mensagem que vai fazer isso. Uma mensagem, teste. Algum evento. algum assunto na sociedade, alguma questão na sociedade. Essa mesma questão, quando os levitas são confrontados com a mesma coisa, vai levá-los de fruto imaturo para fruto maduro. A mesma questão, a mesma mensagem profética de teste, quando está relacionada aos sacerdotes, o que vai fazer com eles? Vai fazê-los crescer? Não. Eles já cresceram o suficiente. vai fazer com que eles sejam cortados, ceifados do sistema de suporte deles, de apoio, do sistema de apoio. E o sistema de apoio é a Terra. Agora, quando você faz afirmações como essa, leva a outras perguntas, de uma pergunta a outra. Ou seja, o que significa estar cortado de um apoio da Terra terrestre? Então, sem entrar nessa outra questão, essa é apenas uma parte da experiência dos sacerdotes. Porque depois eles vão ser separados. alguns vão para o céu e outros são destruídos. Então, esse assunto particular, que é uma mensagem profética, um teste, é uma mensagem singular aqui. Mas é simbolizada por chuva nessas duas histórias dos Levitas e Netineus e na história dos sacerdotes pela colheita, se a gente aceita isso. Então, vamos para cá. Então, no fim da colheita dos sacerdotes, que é pânion, os sacerdotes não são levados para o céu, eles não vão para o céu, eles não vão dormir no pó da Terra, eles ainda estão aqui na Terra, vão ao trabalho, vão trabalhar, seja o que for que eles façam, vão cuidar de seus pais, de suas crianças. aqui é a chuva seródia. Então, vamos, vamos mudar e aqui, o que nós teríamos? Uma questão singular, uma questão particular, que é uma mensagem profética, um teste profético, que vai vir para os Netineus como a chuva seródia e para os Levitas como a colheita. E seja como você chamar essa dispensação aqui dos sacerdotes, depois da colheita, eles também vão ter essa experiência. Vamos chamar essa de X, X1. Porque, se eles estão vivos, eles vão ter a mesma experiência. vai ser algo diferente para eles. A mesma coisa com a colheita dos Netineus. E os Levitas, vai ser X1, e aí, para os sacerdotes, vai ser X2. Então, os sacerdotes continuam a passar por essas experiências, através dessas mensagens de teste. tudo tem a ver com a nomenclatura. Como que nós queremos expressar isso? Então, a pergunta feita foi se os sacerdotes vão ter várias colheitas. pelas colheitas. Então, você pode ver que eles vão passar pela sua própria colheita. E sobre múltiplas colheitas, quer dizer que vai dessa forma, como vocês estão vendo. Então, talvez, não seja tecnicamente correto chamar de colheita ali, por isso que eu chamei X1. e X1 é a mesma questão singular que vai afetar os levitas na colheita deles. Nós poderíamos ter dito será que os sacerdotes passam pela colheita pela chuva seródia, porque você tem a chuva seródia ali embaixo, mas a gente não diz dessa forma. Então, quando a pergunta é feita que eles vão para, passam por quatro colheitas, tem outra que vem depois dessa, que é para os 144 mil, de uma maneira simples, sim, mas esse é o fim da história para os sacerdotes. Então, essa linha tem que ser considerada no contexto dos 144 mil. E se nós formos além, isso então seria a colheita dos 144 mil. Então, as pessoas perguntam, os 144 mil passam por duas colheitas, uma colheita ou quatro colheitas? colheitas é apenas um termo que vem de uma parábola para representar uma mensagem. Então, se eu fosse te perguntar, o teste acabou para os 144 mil aqui, na linha do sacerdote? Você diria, não, claro, eles têm que passar por mais testes. Nós chamaríamos quatro testes. Quando você pensa dessa forma, parece muito mais benigno. Então, é muito melhor chamar quatro mensagens do que quatro colheitas. Porque se você diz quatro colheitas, parece confuso. Porque você não pode cortar uma planta quatro vezes. Então, tem muitas maneiras de pensar sobre isso. nós podemos pensar como quatro testes. Podemos pensar como uma colheita contínua para os 144 mil a medida que eles começam a se separar do mundo. Aquele que a Bíblia fala é esse aqui. Ele está marcando aqui. É a colheita final que ele colocou um asterisco ali, que a Bíblia fala. Então, você poderia discutir que a colheita começa ali antes. Estaria tecnicamente correto. Você poderia dizer que os sacerdotes passam por quatro colheitas, que não estaria correto, ou 144 mil. Eu sugeriria que a maneira mais segura de olhar isso seria dizer que o sacerdote passa por uma colheita, os 144 mil passam por uma colheita, e no contexto dos sacerdotes, uma vez que eles passam pela colheita deles, eles vão passar por outros testes adicionais. Mas eu acho que a maneira mais legal de expressar tudo isso é quando você chegar a esse marco, o pânion, não há mais sacerdotes. A Bíblia fala do termo quando eu era uma criança, me comportava como uma criança, quando me tornei um homem, eu deixei as coisas de criança. Aqui está essa pessoa, ela passa pela vida dela, a vida dessa pessoa é dividida em duas partes, infância e a vida adulta. Quando a pessoa chega nesse marco e continua adiante para a vida adulta, todas as experiências que ele está passando ali, quem estaria recebendo essas experiências? A criança ou o adulto? Adulto, porque é a mesma pessoa. Então, tudo que nós fizemos, essa pessoa vamos chamá-la a geração final, as últimas pessoas. aqui, nós usamos o termo sacerdote, ali onde está a criança e ali onde está adulto, nós usamos 144 mil. Estou fazendo uma aproximação do que a gente está querendo explicar nessa linha. Quando você chega a panium, você não pode chamar mais sacerdote, precisa haver outro nome, que nós chamaremos 144 mil. A colheita dos 144 mil é aqui, na linha dos sacerdotes. Eles têm passado por esses testes. Por isso que essa lição prática, ela não é muito correta, porque 144 mil começa antes mesmo ali, na linha dos sacerdotes. Espero que isso faça sentido. Nós vamos, a gente passa através de quatro experiências, não como sacerdotes, mas como 144 mil. Como sacerdotes, a gente passa por uma dessas experiências, e como 144 mil, a gente passa por quatro. três delas deveriam ser chamadas testes um, dois e três. E depois colheita final. Essa aqui, que ele está apontando, o X2, que se alinha com a colheita dos netineus, ele está chamando de X2. na verdade, corresponde à lei dominical, porque a lei dominical vem antes da colheita. Então, esse teste que nós passamos e que podemos chamar de colheita, realmente é a lei dominical. e a outra, que seria o X1, antes da lei dominical, na linha dos sacerdotes, seria chamada a advertência ou aviso que a lei dominical está chegando. Então, você tem essas quatro dispensações, você poderia chamar a colheita um, dois, três e quatro, mas eu acho que não ajuda muito chamar dessa forma. Outra pergunta que ela está lendo. Quer dizer, ela está lendo aqui na nossa linha de tempo, também há um teste moral ou até o final da porta da graça vamos ter testes apenas de natureza profética. Aí ele está dizendo que essa pergunta ela aparece repetidamente, se a gente vai ter testes morais ou proféticos. Se eu lembro bem, eu acho que eu já respondi essa pergunta em detalhe recentemente, numa sessão de perguntas e respostas nas ilhas Fiji. Foi, eu acho que a primeira semana de dezembro desse ano que passou. Então, você vai a dezembro 2019, Fiji, o Ministério Australiano. Na sessão perguntas e respostas, e eu falei sobre esse assunto, respondi essa pergunta. Então, essa era a sua pergunta também? Ele está perguntando para outra pessoa. Então, ele vai fazer uma revisão rápida. essa tensão entre esses testes proféticos e morais. Eu acho que é mal compreendida. Todo teste que nós confrontamos é um teste moral. Tudo é moral. tudo. O problema é qual que é o teste moral que estamos sendo confrontados. Se você vai à inspiração e você lê que fala sobre a lei dominical, que é o quarto mandamento, essa é uma questão moral. Então, portanto, nós sabemos que todos esses testes são testes morais, baseado nesse princípio. Então, o que nós queremos dizer quando nós falamos em teste profético? Essa questão não é assim tão simples como você pode pensar. Quando você pensa sobre um teste, vou chamar aqui de teste moral. Eu vou chamar no singular. Então, esse teste que nós vamos ser confrontados tem que ter uma natureza, tem que ter uma propriedade. Será que faz sentido isso? Não pode ser qualquer tipo de teste moral. Então, um teste moral é quando as pessoas se aproximam de você, você sorri. Você tem que ser legal. Esse é um teste moral. Esse é um teste bom? Não. Por que não é um teste bom? Porque qualquer um pode sorrir. você pode pagar essa pessoa na porta antes dessa pessoa entrar na sala e dizer assim, olha, por favor, sorria. A Bíblia diz que isso seria dinheiro sujo, lucro sujo. As pessoas fariam isso por dinheiro. Então, esse não seria um bom teste. Então, um outro tipo de teste, quando você ora, você tem que se ajoelhar. Esse seria um bom teste, porque mostraria quem que é humilde. Seria um bom teste? Por que não? Porque a metade do mundo não acredita em um Deus, então, eles não vão se ajoelhar perante nada, de qualquer forma. Então, não é um bom teste. Então, o teste tem que ter algum tipo de propriedade, natureza particular para o teste. A primeira propriedade seria ter a habilidade de escalabilidade. Escala. Tem que ter escalabilidade, ou seja, você pode diminuir ou concentrar, fazer numa escala pequena numa escala grande. Essa escala pequena seria, por exemplo, uma pessoa vai até o extremo, que é o que? Uma pessoa, qual é o outro extremo? Na escala, ele está falando. Ele diz, não muitas pessoas, todas as pessoas. Então, você ou tem um ou todos, porque todos é mais do que muitos. Então, aqui você tem todos, o mundo todo. Então, tem que ter uma propriedade que você possa aumentar a escala ou diminuir a escala. Como que nós chamamos vamos falar dessa forma. Aqui está o teste para uma pessoa e aqui está o teste para o mundo todo. você aumentou a escala. É o mesmo teste? A, sim, singular, o mesmo teste. Numa pequena escala e numa grande escala. Como que nós chamamos isso? Quando você tem a mesma coisa numa escala pequena e numa escala grande. qual a palavra que nós usamos? Fractal. Então, tem que ter a propriedade de fractal. Então, vai do individual ao mundo todo. O que significa tem que se aplicar às pessoas na igreja e pessoas do mundo. Se não fosse assim, essas pessoas não poderiam ser testadas. Então, você pode ver logo quando você começa a pensar sobre que tipo de teste seria, testes tem que ser capaz de confrontar o mundo todo, não importa qual a sua crença. Tem que abranger o mundo todo. Quando nós falamos de teste profético, o que será que a gente quer dizer com esse termo? O que que significa um teste profético? Eu sugiro que na verdade não significa muito. Quando você tenta explicar o que significa, as pessoas começam a se enrolar, né? Para explicar. O que eu sugiro que o que faz com que o teste moral seja um teste profético é quando você tem uma questão algo que está afetando a humanidade que é o que nós chamamos aqui aquela questão singular a questão singular é esse teste moral e se torna um assunto que está afetando a sociedade não só um indivíduo não só uma comunidade ou um país mas o mundo todo então o que faz com que esse teste moral seja profético é que chega um período vou desenhar dessa forma vamos chamar de dispensação esse período então chega uma dispensação quando o que está acontecendo um teste moral então um teste moral ele confronta não você ou esse grupo mas toda a sociedade todos todo mundo isso é o que faz com que seja profético não é uma questão de antes e pode não ser uma questão no futuro mas é uma questão do momento agora de uma forma ou de outra isso se tornou um problema que está confrontando o mundo todo é um teste moral mas tem que ter algumas propriedades particulares a esse teste então o que você tem que fazer é pegar o teste que você quiser e aplicar aqui e ver se funciona então eu estou fazendo aqui um resumo simples de uma questão bem complexa se nós fôssemos ao novo testamento ou se fôssemos ver o que que a sociedade está fazendo o teste moral que está nos confrontando agora no momento num termo genérico é como nós tratamos as pessoas vá ao novo testamento aos evangelhos e veja que esse era o mesmo teste que confrontava os judeus naquela época mas não é de uma maneira genérica como você trata as pessoas como os fariseus tratavam os publicanos como os homens tratavam as mulheres como que Israel olhava para o mundo é tudo sobre como você trata as pessoas mas não é tratar as pessoas de uma maneira genérica se torna uma questão específica e na nossa dispensação você sabe que é racismo e gênero nós poderíamos dizer que o racismo está ligado a nacionalismo e gênero está ligado a sexismo esses se tornaram questões que estão confrontando o mundo de maneira como nunca o mundo foi confrontado há três anos atrás houve uma competição entre duas pessoas é a primeira vez que aconteceu essa competição qual foi essa competição um homem e uma mulher estavam competindo para ver qual seria a pessoa mais poderosa nessa terra nunca tinha acontecido antes é uma questão moral que confrontou a sociedade de uma forma como nunca aconteceu antes cem anos atrás aquele teste esse teste não estava lá as pessoas nem votavam antes disso teve um outro teste que também foi a primeira vez que aquele teste aconteceu um homem branco e um homem negro questão sobre racismo então nós estamos sendo confrontados com questões morais que tem sido digamos de épocas anteriores mas que agora está confrontando a sociedade de uma maneira como nunca a sociedade foi confrontada então esse teste moral ele se torna profético e não é um teste abstrato que só se aplica a poucas pessoas se torna uma questão grande uma questão moral ligada à sociedade como que os cristãos conservadores evangélicos tratam as pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eles acreditam se você fosse dono de um hotel de um restaurante de um negócio qualquer você tem um restaurante por exemplo você colocaria um cartaz na janela desse restaurante e diria não é permitido e aí você completa esse espaço você acha que isso está correto muitas pessoas acham que está correto e a razão que eles acham que está correto é porque a bíblia diz que o estilo de vida dessas pessoas era uma abominação então nós tiramos nossa visão do que é certo e o que é errado de algum sistema de crença e esse que eu estou sugerindo veio da bíblia e nós dizemos não queremos sujar nossas cadeiras nossas mesas nossa louça nossos pratos não queremos apoiar essas pessoas essa questão tem se tornado uma grande questão seja ela com pessoas negras mulheres homossexuais pessoas que não gostam da nação judaica essas são questões morais que de repente se tornam proféticas porque tem sido tratado pela sociedade nos dias de hoje esse é o teste que a pergunta está que a pessoa que perguntou está fazendo você não vai de moral para profético ou de profético para moral todos são testes morais eles têm a natureza de ser proféticos porque eles estão sendo cumpridos na nossa história e tem que ter essa propriedade para que um teste vá para o mundo inteiro tem que afetar cada um todos nós temos racismo gênero eu poderia colocar religião aqui você vai e vê como as pessoas estão se comportando ao redor do mundo seja em Brasil no Brasil ou no Oriente Médio ou na Índia Estados Unidos país após país está vendo as pessoas dentro da sociedade de uma forma que está moralmente errada e eles estão se baseando na religião das pessoas ou no gênero das pessoas ou na cor das pessoas ou nacionalidade essa questão tem se tornado muito grande no mundo e só vai piorar isso é que é o teste profético que está confrontando as pessoas e o mundo não é uma questão abstrata que nós poderíamos chamar um assunto profético que é por isso que cada teste é um teste moral o que nós vimos em 2014 e você vai até antes de 2014 é quando as pessoas que têm uma certa persuasão querem promover a visão deles o ponto de vista deles a custas de outras pessoas eles querem a agenda deles a pauta deles esse é no contexto da pergunta por exemplo a ala branca dos evangélicos da extrema direita nos Estados Unidos que querem promover alguém à presidência que vai defender e promover a visão do mundo deles América para os americanos todos os outros deveriam ser excluídos e todos os outros tendem a ser esse assunto aqui raça nacionalismo pessoas que não se parecem com você eles querem colocar as mulheres no seu devido lugar você vê em cada marco essa questão ela vem à tona de uma forma ou outra a relação da igreja e estado que nós estamos vendo poderíamos chamá-lo a imagem da besta ou um teste moral se torna profético porque está afetando a sociedade então eu espero que eu tenha respondido essa pergunta falamos sobre isso em Fiji em dezembro de 2019 na sessão de perguntas e respostas então nós já estamos sem tempo vamos orar Pai Pai Celestial nós te agradecemos pela sua bondade pela sua misericórdia nós pedimos que o Senhor nos guie nos direciona Pai nos ajuda Pai a medida que chegamos a finalizar a nossa campal nós estamos agora na metade nós pedimos que o Senhor nos direcione e nos proteja e que o Senhor nos ajude a termos toda a luz e a verdade que o Senhor tem preparado para nós nos dê um descanso agora nessa noite é o que oramos em nome de Jesus amém Amém